Tá louco? Tá começando mais um vídeo aqui do canal do YouTube O Cris Pereira, rapaz do céu! E o vídeo de hoje vai dar o que falar porque já é uma piada pronta E o pessoal já tá se moendo a pau por causa do assunto de hoje 10 tipos de candidatos, rapaz do céu! Mas antes de começar o vídeo, eu queria só deixar um recadinho Oxê, tu pode ser de esquerda, tu pode ser de direita Tu pode ser ambidesto, tu pode ser do meio Só não seja chato! Vamos lá então! Primeiro tipo de candidato Eu já tô rindo porque é piada pronta O youtuber, esse candidato tá sabendo usar as tal das redes sociais Posta foto, posta meme, responde todo mundo Lembrando que antes das eleições não respondia nem bom dia pra porteira Tem tudo que é rede social Parece uma piada de bosta de hoje em dia Antes quando começava o horário eleitoral na TV Tu ia pra internet pra esparecer Agora quando tu vai pra internet esparecer Eles já tão lá te esperando também Oxê, daqui a pouco tu vai no banheiro pra dar aquela cagada Pra dar aquela real esparecida Tu vai puxar a descarga, vai sair uma voz Fala de mim, dos merda o menor Sou o único candidato que não tem a puta suja Eu digo, é ficha, é suja Fala, Murizada Meduinha Tudo tric tric rolimã O seu candidato das redes sociais tá aqui Firme na paçoca Tá gostando das minhas propostas? Então não esquece de curtir essa propaganda Se inscreve no horário eleitoral E ativa o sininho E ó, se chegar a 30 mil likes Eu pinto meu bigode de verde E na semana que vem Sai um vídeo da minha trollagem no debate Ficou sensacional Segundo tipo de candidato O do carro de som Oxê, quando os candidatos resolvem botar propaganda no carro de som Deus que te livre Isso não é propaganda Isso é uma encheção de saco Primeiro que a maioria das vezes tu nem entende o que eles tão falando Tá sempre com uma chiadeira Quando começa, tu já não sabe se é um candidato Ou se tão vendendo pamonha Mas tu começa a repetir sempre as mesmas coisas Aí tu começa a entender o que que é Tu tá no domingo de manhã dormindo E acorda com o som Vota do fulano, vota do fulano Tá lavando a louça e do nada Vota do fulano Tá passando cera na belina Dando aquela gabaritada na poderosa E do nada Vota do fulano Ah, me deixa em paz, fulano Tu acha que dá vontade de votar? Dá vontade de dar um aplauso na orelha Pra ficar também uns unidos no ouvido dele 24 horas por dia Todo dia, passo umas 12 vezes Pra mim só serve pra anotar Os que eu não vou votar Porque se já tá incomodando assim Imagina depois O primeiro candidato que prometesse Proibir propaganda em carro de som Já ganharia meu voto Por que eles não cumprem as promessas, né, gente? É capaz do mesmo candidato Nas próximas eleições Gozar de novo o carro de som Terceiro tipo de candidato O que fala muito rápido Tem uns que te liga O coitado tem pouco tempo de horário eleitoral E dá um corridão pra falar tudo o que tem pra falar E no final, tu não entendeu nada O Gê E é tanta coisa que o coitado tem que falar Que tu não sabe se ele tá inventando Ou se ele tá lendo Tem uns que falam tão rápido e sem pausa Que eu tenho certeza que no final da gravação Desmaiou Liga o cronômetro Ação Tu me conhece Eu sou o Claudinho Eu vou gerar todos os problemas de saúde, educação, economia Corta Não coube, não coube no tempo Vai ter que acelerar um pouquinho, tá? Mais rápido Isso Eu vou cortar o habitação Não vamos prometer nada de habitação Tá? Ok É uma coisa a menos pra prometer Ação Tu me conhece Eu sou o Claudinho Eu vou gerar todos os problemas de educação, saúde Corta Corta Não, vai ter que acelerar um pouquinho mais Mais rápido É pra caber no tempo Corta a economia Corta a economia Não vou prometer nada de economia Ação Tu me conhece Eu sou o Claudinho Eu vou gerar todos os problemas de educação e saúde Corta Não, vai ter que ser mais rapidinho Chegou, vou fazer o seguinte Eu só vou dizer Tu me conhece Eu sou o Claudinho Pessoal que vai atrás Ele que vai me procurar Ação Tu me conhece Eu sou o Claudinho Perfeito Ótimo Temos Temos Quarto tipo O candidato Copa do Mundo Só aparece de 4 em 4 anos Esse é aquele candidato que Ganhando ou não Tu vai passar 4 anos sem ouvir falar nele Aí Do nada Ele reaparece Pra contar as coisas que ele fez no governo? Não Pra pedir voto Abre o olho com esses turistas que some do nada Votar em candidato assim É pedir pra tomar 7 a 1 o ano inteiro Quinto tipo O que diz que fez tudo Segundo este candidato Ele é o que mais fez Fez tanto Que até as coisas que ele não fez Ele diz que fez E graças a mim Foram construídas mais de 9 mil creches 90 mil creches 900 mil 9 milhões de creches Eu que inventei a creche Não existia creche Eu que inventei Todas as creches são mil E foi eu que concluí Todas as obras Que não estavam sendo concluídas Até a conclusão Que eu que concluí Sozinho Construí aeroportos Nas capitais Casas Dos bairros pobres As pirâmides do Egito E estão de pé Até hoje Pensa numa coisa Foi eu que fiz Pensa em outra Também fui eu Pensa numa coisa bem difícil Papai quem fez? Alguém recebeu um café? Eu que fiz Sexto tipo de candidato O idoso Ah então quer dizer Que a pessoa Quando fica mais velha Não pode se candidatar? Pode Tanto que é um tipo Oxê Tem uns candidatos Que estão uns 200 anos No mínimo Na política Não tem nem mais idade Para tanto estresse Chega a dar pena dos veis Tem que estar na hidroginácia Não nos comícios Não quer nem ficar de pé direito Cuidado Quando tu vê do nada Bom O idoso caiu ali Levanta aí Mas antes Cuduca Vê se dormiu ou morreu Quem é que eu vi Se pedir para eles Projeto para a saúde Ele responde Ah eu tenho que buscar Os exames nessa quinta Estou com uma dor na bacia Vai fazer uns dois meses já Fui querer fazer zumba Acompanhar os bisnetos Oxê Tem uns que você ganha Eu não sei se aguenta Até o final do mandato Não sei se aguenta Nem a comemoração da vitória Sétimo tipo O famoso Tem o famoso Que foi jogador de futebol Há uns 15, 20 anos Aí usa frases clássicas Como Fiz muitos gols no campo E agora meu próximo gol Vai ser na política Tem o cantor Que não faz mais sucesso Mas aproveita para Cantar as suas propostas Vou ajudar na saúde E também na educação Lembra de votar em mim Quando chegar a eleição Vocês curtiram? Ah Legal Do Big Brother Aí eles largam aquelas Lugar de político corrupto É no Paredão Pura afinidade Vote em mim Que de Paredão entendo O primeiro que eu fui Já me fui Fiquei uma semana Nem lembro que eu estava lá Só minha mãe Quis até hoje Para todo mundo Que eu fui do Big Brother Mas todos os famosos Têm a mesma coisa em comum Apertou os pila E eles tiveram A brilhante ideia De se candidatar Oitavo tipo O sem proposta Rapaz do céu Esse está querendo Te fazer de panqueca Para te enrolar Reclama de como está Reclama do que está sendo feito Reclama de todo mundo Mas não disso O que vai fazer para resolver Só jogam as palavras Difícil no meio Para parecer inteligente Mas todo mundo já percebe Que é falcatruco Nono tipo E o que mais tem? O que fez merda? Esse se meteu em tudo Que é esquema De corrupção De roubalheira De desvio disso Desvio daquilo Mas está de volta E pedindo Mais um voto De confiança E o pior Que votam nele Passam o tempo E o povo esquece E essa é a dica O povo Não tem Que esquecer A merda feita Nem o acerto Acertado Eu sei que errei Caí na tentação E senti na pele O que é te perder Mas eu mudei Sim, eu mudei Sou um novo homem Digo, um novo candidato Acredite em mim Me dá o teu voto E o teu coração Décimo e último tipo O 100% honesto Esse é o último candidato O 100% honesto Que nunca se meteu Em nenhuma maracutaia Nunca teve dinheiro Na cueca Ou dinheiro desviado Nunca pagou Nenhuma propina Não tem nenhum Outro tipo De interesse A não ser Usar a política Para fazer o bem Para a comunidade Sociedade E para o povo Que merece É aquele candidato Que tu pode confiar Sério? Puta, o que isso foi? Bom pessoal E se nós não a chamam Então ficamos devendo Era para ter uma cena Mas vamos ficar devendo Essa cena Puta merda E chegamos ao final De mais um vídeo Aqui do canal do YouTube O Cris Pereira E se tu não é inscrito No canal Te inscreve Te inscreve no canal E também toca no sininho Que eu não sei Para onde é que está Às vezes atualiza Eu não sei para que lado Vai as negócios Então tu acha Que onde está escrito Inscreva-se Te inscreve E o sininho tu aperta Que tu vai receber As notificações Quando a gente tiver vindo Toda quarta-feira Meio dia Vídeo inédito Aqui no canal Quer saber a agenda de show? O Cris Pereira Lá tem a agenda Lá tem a agenda completinha E chefe Quanto ao vídeo de hoje A gente sabe que Tem 15, 20, 40, 50 Mil tipos de candidatos Mas independente De quantos tipos de candidatos tiver Presta bem atenção Estuda bem o teu candidato Ou a tua candidata Para tu não desperdiçar o teu voto Porque o teu voto É muito importante E se o teu compadre Pensa diferente de ti Porque ele tem uma proposta diferente No qual ele vai votar Não critica Pensa no teu voto Que é a melhor coisa Ao invés de falar mal Respeita a opinião de cada um Porque a opinião É que nem bula Cada um Tem a sua Tá louco?